Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês tenham passado bem o ano novo e estamos de volta aqui com Gravity Circuit e também voltando a nossa rotina tradicional, nossa rotina normal, então vamos para o que interessa, mas antes tinha uma, eu tinha feito só algumas missões aqui para pegar os sobreviventes e conseguimos só mais alguns chips e uma das atualizações que vieram foi dessa robô aqui que ela te permitiu mudar a cor do seu personagem, isso dependendo do chefe, de cada chefe que você derrota só que eu tinha derrotado aquele o não lembro agora o nome do dele mas dava para mudar ali com essa dá para mudar aqui a paleta a paleta eu vou ficar com essa aqui por enquanto então eu já comprei algumas algumas outras que usa os especiais mas eu vou eu vou ficar aqui com daqui o Tatsumaki do Street for Shoryuken e é por enquanto só e vamos nessa Previndo o colapso isso aqui e as minas mais próximas foram tomadas pelo exército vírus eles parecem muito passivos mas os sensores de tremores estão não deu ali para alguns termos repetidos estão sendo causados por crash um dos circuitos rebeldes um exército vírus no os soldados que nós podíamos eventualmente nós poderíamos eventualmente dar com isso por nós mesmos mas nós nós somos fracos nós seríamos fracos contra crash então vá lá e ponham fim as suas operações pessoas pessoas legais e se importa ele nunca que eu tenho o permissão para isso ele nunca teve licença para isso só tá bom E aí 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 e se também lembra bem aquela estilo fase de mineração do Mega Man e essa que eu não esperava a palet a palete de cor também dá uma tem uma habilidade nova e se isso daqui é novo eu gostei disso bom então entre os chips que eu botei um deles foi justamente a estar era um que justamente ele evita de ficar deslizando quando ele ficar deslizando quando cai quando ele se agarra numa parede é ficar bem ficar bem homem-aranha mesmo agora aí é uma pena que não dá para descerrar uma rasteira e puxar ele junto com ele junto é isso aqui é mais aquela clássica fase de de mineração do mega que tinha no mega man acho que no tô lembrando mais do x1 e do e o do 3 é também aqui outro chip que eu botei é o que ele te dá uma certa invisibilidade de alguns segundos quando você dá esse essa rasteira é só que também é útil E aí e pronto ali pode e aí ou pelo menos eu resgatei o cara acho que essa dá um pouco e até quando eu vou quando quando tô andando tá me Ah, e também, ah, isso daqui que eu, eu lembro de ter visto, acho que num trailer, que é aquela, usar aquela brita, o, o robô, aquele, eu não sei qual que é o nome que, não era nem que dava pra esse tipo de robô, tinha no jogo, mas, opa, se tem alguma sede, sei lá, pra conseguir pegar um, um sobrevivente, que com ele é melhor, é, aqui já vai ter que ser cuidadoso mesmo, É, pera, eu acho que, é, vamos, será que tem um aqui? Ai, fica difícil, ai, droga, ele, Ah, vou ter que voltar aqui depois mesmo, né, fazer o que, nunca que você vai pegar, sei lá, um sobrevivente de primeira, a menos que você tente zerar o jogo pela segunda, pela segunda vez, né, Oh, 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 Ah, tch! Pronto, pôde. Vamos aqui o seu colega, eu não vou falar o que que eu, a minha opinião, com essa sua mão grande, pra não... E deixou. Ai, nossa! Ah, foi um barato especial, achava que fosse vida extra. Pronto, pronto, pode ir. Vou ser sign-up. Yep. Sigh. Oh, no. Vibe. Opa! Pronto! Você pode ir! Não, não, esse desse... Esse me explodir, vamos... Ah, é raro ver você por essas bandas, adivinha que você não está aqui para ver a paisagem, hein? Isso não é pessoal, Crash, mas não podemos deixar você colapsar essas minas. Entendi. Você tem seus motivos, eu tenho os meus. É, que situação chata, não é? Eu sabia que você entenderia. Então, não... Então, não pense mal das minhas ações. 3, 2, 1, GO! É o que a gente sabe fazer melhor, né, cara? Opa! 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 Tá bom! Eu vou te pegar dessa vez, ô cara! Opa! 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 A a ferguer ele... Pronto. Ah, que saco. Crash. Não se preocupou comigo. É melhor você se preocupar com seu próprio corpo. Antes, você já tá demais. É, ele é o único, pelo menos até agora, que eu vi que ele não foi um, sei lá, um babaca. É, eu não sei, os outros três ainda que sobraram, como é que vai ser? Temores, bom trabalho lá fora. Os temores pararam. Deveia ensinar a todos uma lição. O bloco legal sempre manter o cuidado da noite. Ah, esse cara sempre tenta sair lá, passar um sonhozinho de moral, sei lá, muito nada a ver. Ele... Ah, você estava ocupado. Eu ouvi que você conformou o Tom Break Secret. Crash sempre foi relaxado. Ele era do tipo da terra. Ele estava bem com os outros. Umas vezes ouvia os problemas dos outros. E ele terminava sempre sendo mediador quando necessário. Se não fosse por nenhuma razão do seu tamanho, ele era bom em intimidação. Ele tinha uma personalidade boa. Ele não... Ele não gostava de agir dur... Como durão. Mas ele... Mas ele tinha algumas coisas que eram necessárias pra uma... Aproximação de mais força bruta. Ah, eu estou... Eu acho que é o suficiente de me lembrar sobre o passado. É, esse cara sempre lhe pega isso. Lembrar do passado. Pestiga e atividade. Nossos radares identificaram alguma atividade fora do comum no depósito de lixo. No depósito próprio. No perro velho próximo. É o que podemos dizer é que alguma coisa está reanimando. Reanimando. Isso é a presença do Rebeldus. Circuit Trace. Se nós deixamos... Se nós deixamos isso de lado, o exército... Se tu ouvir, isso pode em breve ter reforço os assustadores. Então... Vá lá e pare eles. Tenha certeza de não deixar nenhum pra trás. Por quê? Bem... Eu não gosto da ideia de coisas todos expletando por aí. Hum... Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. e isso daqui ah não isso aqui é só eu entendi uma botão de geleca aí e a acertar o que não me saco E aí E aí E aí E aí Vamos ver se tem alguma coisa... É, nada. Ah, não vai ser por aqui. Mesmo... Ah, eu tive mais vida extra! A few moments later... Não, acho que não é por aqui. Ah, vai ser meio... Ah, era aqui mesmo. Oh! Tá livre! Vai! Tá livre! Ah, cê! Um, cara. Ele também não precisa de um gancho pra me puxar. Robô zumbi, isso é novidade pra mim. O que temos aqui em cima? Eu esperava, sei lá, um sobrevivente, mas... Nada aqui, já peguei mais um sobrevivente. Não, espera aí, eu lembro, espera aí, deixa eu ver se eu... Ah, isso daqui, eu lembro de ter visto no trailer. Ah, eu apertei o botão errado ainda. Ah, esse daqui mesmo. Ah, é só um robô desativado. Ah, é, vai ser melhor usar aqui a plataforma. Ah, droide, zumbi, onde que eu falo? Ah, isso é muito estranho. Vamos ver se tem algo aqui. Ah, não tem nada. O que que é a boss? Ah, não, é subchefe isso daqui. Tá, deixa eu testar, deixa eu colocar, deixa eu... Tá, zumbi. Ah, não tem nada. 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 E aí E aí E aí Aos dois já não tem nada aqui a sua aranha sem vergonha Eu sei que eu tô fazendo mas né só ó 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 muito ruim que você poderia parar tô toda como são os dois vão trabalhar aqui e não vou ter os terços já que pode isso pela morando pela cidade foi isso já pode você tira eu vou ser eu nunca foi no tipo considerado não sei nem que eu tô falando até sem eles você poderia até tempo e aí tem droga nem precisa talvez então talvez esquece vamos para a porrada e tá um pouco o robô necromante isso até estranho a casa contou dentro daquilo e a semana do seus E aí e aqui ó para você eu usei o ataque errado de novo e aí eu tô só mandando isso e aí 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 e a e só com ponte na cara e aqui estava eu penso então e meu próprio exército somente com algum eu não podia fazer isso no fim boa sorte lá fora por sua própria conta caramba eu consegui pegar todos essa vez comandante circuitos coronel senhor você está fazendo aquela coisa de novo deveria chamar um médico eu sou bem apenas um pouco com os últimos seus eventos recentes é tudo mas apenas ficção entre nós mas senhor parece que isso poderia ser sério você está resolvendo a minha ordem não senhor entendido senhor vai dar muito errado isso é bom trabalho lá fora isso deveria por um fim aqueles robôs assombrados não que eu estiver assustado assim é claro deixe-me saber quando chegar para a próxima missão bem eu vou chegando por aqui muito obrigado por assistir não se quer deixar disso não se esquece deixar o seu like se inscreverem e ativar o sininho e muito obrigado e fui e aí